Se você está procurando uma solução de iluminação que combina robustez com o máximo de desempenho, você precisa conhecer a Ray Bay Evolution Avanti Pro. Essa luminária é ideal para projetos de grande escala, em locais como galpões, armazéns e outros espaços amplos que exigem uma iluminação potente e eficiente, disponível em versões de 100 watts, 150 watts e 200 watts. A Ray Bay Evolution oferece um alto poder de iluminação que atende a todas as suas necessidades. Você já ouviu falar em pé direito? É o termo utilizado para descrever a altura entre o piso e o teto de um ambiente. Espaços com pé direito mais alto, como galpões e armazéns, precisam de uma iluminação que alcance essas alturas e distribua a luz de maneira uniforme. É assim que a Ray Bay Evolution se destaca, trazendo uma iluminação eficiente mesmo em ambientes com tetos altos. Se é a versatilidade que você procura, a Ray Bay Evolution é compatível com suporte de fixação Ray Bay UFO, permitindo sua instalação não apenas no teto, mas também em muros e paredes, oferecendo flexibilidade para diferentes tipos de projetos. Essa luminária ainda é resistente a jatos de água e poeira, perfeita para ambientes industriais com condições desafiadoras. Além disso, ela é capaz de suportar impactos, garantindo durabilidade e resistência. E como todo bom produto da Avanti Pro, ela conta com proteção contra surtos elétricos. Isso significa que ela está preparada para lidar com variações de energia e garantir um funcionamento seguro e contínuo. E aí, gostou? Eu tenho certeza que essa iluminação irá transformar o seu ambiente. Conheça agora e leve a Avanti Pro para os seus projetos.